Olá galera do YouTube, estamos de volta com mais um vídeo no Oficina 3 CaldoZone Faça Você Mesmo. Bom galera, no vídeozinho de hoje a gente vai estar dando continuidade ao que eu disse pra vocês, o projetinho desse mês só com câmbio de PVC. E o projetinho de hoje vai ser uma dica de um dos nossos inscritos, o Geraldo José da Silva. Ele viu o primeiro vídeo da luminária de parede e deu a dica por que eu não faria uma luminária de jardim. Então beleza, veio uma pesquisadinha e cheguei aqui num projeto bem legal que eu posso estar executando, que vocês vão gostar bastante, é super legal mesmo. Bom galera, já chega aí dando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho pra receber as notificações e acompanhar aí nossos vídeos e bora pro projeto. Pra esse projeto de hoje eu vou estar usando, como eu disse pra vocês, o mesmo spray, tá aqui no canto, sprays em preto, vamos estar usando cano de 100, dois tampões de cano de 100, eu dei 5 reais cada um, vou estar usando esse pedaço de cano de 100 aqui, não é o tamanho ideal, tipo assim, pra você fazer pra você mesmo aí, pro seu jardim, se você quiser mais alto, o ideal seria pelo menos 2 metros, esse aqui tá com mais ou menos 1 metro e meio, eu arrumei esse aqui pra tá fazendo, um cano de 100, vamos estar usando um joelho, ih, deixei cair aqui, vamos estar usando um joelho, um pedacinho de cano de 40, com aproximadamente 10 centímetros, um outro pedacinho menor, com aproximadamente 5 centímetros, e um pedacinho menor ainda, com uns 2 ou 3 centímetros. Aí eu já vou estar explicando pra vocês. Bom, o primeiro passo vai ser o seguinte, vocês vão encaixar o tampão no cano de 100, nos dois pedaços, e eu vou encaixar ele até o fundo aqui, aí vai vir com o lápis, vai dar uma marcaçãozinha aqui, na borda, não sei se dá pra vocês verem, ó, na borda do cano aqui, do tampão no caso, pra que essa marcação? Por essa marcação, você vai saber mais ou menos onde você vai estar fazendo o furo com serra-cocos, ok? Vou botar o outro aqui também, até no fundo, vai na borda, e vamos fazer os furos com serra-cocos. Eu acho, na minha opinião, você não precisa passar cola, no scan, você pode simplesmente só montar, bom, pelo menos no tampão. Vou botar fazendo um furo aqui pra vocês verem, com a marca aqui, a base da marca, tá aqui, ó, não sei se dá pra vocês verem, mas tá aqui a marquinha de lápis, e o furo ficou logo abaixo aqui, é o que eu quero. Vou botar fazendo a mesma coisa, com outro pedaço menor, tá aqui o risco, como vocês podem ver, vou centralizar mais ou menos o furo, mais ou menos na medida do risco, pra não pegar o furo depois, pra não pegar o furo depois, ok? Show! Como vocês sabem, aqui, ó, como vocês sabem, esse serra-cocos não está na medida, nós vamos executar o mesmo processozinho, e, ah, esqueci de falar também, né, tem que ter um bocal de lâmpada no prato pra fazer uma luminária. Como vocês sabem, ó, não dá medida, olha, é um pouco mais grosso, o cano de 40, tá aí eu aqui com o meu ponteiro novamente, minha armeia da peça, né, e a lixa. Como eu disse, pode ser uma lixa bem grossa, não tem importância, aí vocês vão, naquele esquema, lixando e arredondando, vai circulando a base aqui, pra poder ficar mais ou menos redondinho, ok? Vocês podem estar, como vocês podem ver, a lixa de papel, ela acaba saindo muito fácil a areia. O que vocês podem estar fazendo é comprar aquela lixa ferro, que como a base dela é tecido, ela resiste bem mais pra vocês estarem fazendo vários projetos. Ok? Mas eu tenho essa, vou estar usando essa aqui por enquanto. Aí vocês vão fazendo e testando como foi da última vez. Por quê? A gente tem que entrar bem firminho, não é? Não quer que fique frouxo. Então vai testando, fazendo devagar e testando, ok? Vamos testar mais uma vez. Está indo, está quase. E aí, galera. Entrou justinho, apertadinho. Bom, eu vou dar uma paradinha aqui e vou preparar o outro lado pra estar mostrando pra vocês as montagens, tá bom? Vou dar uma paradinha rapidamente. De volta aqui, com os furos já preparados, montados, vamos começar aqui. A montagem não tem muito segredo, vai ser super simples. Vocês lembram da luminária de PVC? A outra, a de parede, nós não colocamos nada aqui por dentro, né? Agora, aí eu até comentei com um dos inscritos que você pode colocar um T por dentro e colocar duas lâmpadas por baixo por cima. Também fica super legal. Vai dar muito mais claridade e vai dar muito mais, o acesso vai ser bem mais fácil pra trocar a lâmpada, tá? Nós vamos fazer mais ou menos isso com essa. Vou estar colocando esse joelho. Olha aqui, eu encaixei o campo, como vocês podem ver. Eu vou estar colocando o joelho. Não é difícil, encaixa certinho aqui, porque a coisa pra fazer uma força aqui, olha. Centraliza mais ou menos no local, como vocês podem ver, não tem segredo, é bem fácil. Colocou esse joelho, eu peguei essa... esse pedaço aqui, de cano, de mais ou menos uns 4, 5 centímetros, eu vou colocar na outra boca do joelho, porque, como vocês lembram, esse bocal que eu comprei, ele encaixa certinho dentro desse cano de 40. Só que dentro, direto no joelho, fica folgado. Então, eu vou colocar esse pedaço de cano pra ele entrar justinho, ok? Vai ficar justinho aqui. Eu não tô colocando nada com cola, tá? Não tô colocando nada com cola. Tô só montando. Pronto, ficou justinho aqui. Agora nós vamos fazer o quê? Aquele pedacinho com os 3 centímetros, eu dei um rasgo nele aqui, como vocês podem ver, é um alel. Eu vou estar colocando ele aqui. Passa a cola PVC, igual eu ensinei no outro vídeo. E vou estar colocando aqui. Aí, o tampão vai por cima, que é pra não entrar água, né? No projeto. E vai por cima do cano, que também é do poxa, no caso. Na marquinha certinha, como vocês podem ver, ficou na beiradinha aqui do... do tampão, o buraco do cano. Aí agora nós encaixamos o outro. Se você ver que ficou móvel assim, você pode tirar o tampão aqui e colocar uma outra... um outro anelzinho de IPVC aqui por dentro, pra fixar, ok? Você segura aqui, deixa secar certinho e coloca pra fixar. No meio dessa montagem, você passa a parte elétrica aqui por dentro, por dentro dos canos, e encaixa o bocal lá dentro do joelho, né? Isso aí já deu pra entender. Bom, galera. Aqui, basicamente, já está montado, como vocês podem ver. Eu vou fazer o quê? Vou dar outra paradinha agora, pra não tomar muito tempo do vídeo. E vou trazer aqui o resultado final, ele já montadinho, e vou bater uma tinta pra vocês verem como vai ficar, ok? Já volto. Bom, galera. De volta aqui, como vocês podem ver, o resultado final. Eu não pintei o pote até em cima, tá? Como vocês podem ver, porque, pra não ficar gastando muita tinta de bobeira, é só pra mostrar pra vocês aqui, pintei mais ou menos até a parte do... que dava altura aqui na pia. Deixa eu botar um prauzinho aqui, pra que fique um pezinho legal. não. Não tá ficando tão legal, ó. Mas, o resultado ficou super legal, como vocês podem ver. Colocar as duas tampões envelado, tipo, foi vontade minha, mas, aqui é só pra vocês terem noção do que que é o projeto. como vocês vão fazer, fica pra cada um. Vocês colocarem o pote mais alto do que a luminária, fica legal. Vocês colocarem a luminária mais alta do que o pote, também fica legal. acabamento aqui, eu fiz simples, só cortei. Mas, se vocês cortarem em diagonal, igual o outro projeto da lâmpada de parede, também fica super legal. Se vocês vierem, tipo, fazer um ondulado aqui, fica legal. Se você tiver habilidade pra poder, tipo, transformar isso aqui numa flor, abrir, criar umas pétalas, desenhar e colocar a lâmpada no meio, pô, fica show de bola. Tudo depende do seu nível de habilidade e sua criatividade. Como eu idealizei o projeto desde a base, tipo, acontece muito disso comigo. Eu tá fazendo o projeto, quando eu tô acabando de realizar o projeto, eu vou olhar assim e falar, pô, poderia ter ficado melhor. Poderia ter imaginado isso aqui melhor, feito um recorte, essa coisa toda. Mas, como a minha esposa tá muito ocupada e, como vocês sabem, agora eu tô gravando até com ring light, gravando sozinho, aí fica difícil, né? Eu imagino como tornar o projeto realidade e acaba com os detalhezinhos, o acabamento, eu fico pecando. Mas, é isso aí. Tipo assim, é só uma base pra vocês, vocês saberem que dá pra fazer, se vocês quiserem, tipo, fazer ele, tipo, a 30 cm do chão, não quiserem muito alto, também ficaria muito bom. Se vocês quiserem usar como poste, a 2 metros de altura, com 100 reais, vocês conseguem executar, pelo menos, uns 3 postes desse. Tipo, com 150 reais, você consegue executar uns 6 postes desse, com material. porque um cano de 100 custa a média de 50 reais, pelo menos aqui na minha cidade, 50 reais no cano de 100. Cada cano de 100 tem 6 metros. Então, você consegue fazer aí 3 postes, cada um de mais ou menos, depois que você fincar ali no chão, de mais ou menos 1.80 de altura. Pra fincar ali no chão, você pode estar fincando ali um pouco mais, direto na terra, ou então você pode estar fazendo aí uns 10 cm de base só, e faz uma base de concreto, enfim, aquele 10 cm de concreto também vai ficar muito bom. A instalação elétrica vai passar pelo chão, isso já é padrão. Tipo, se você comprar um poste de concreto, ele também vai passar pelo chão, porque os fios ficarem escondidos, não ficarem aparentes, o que dá um acabamento mais legal. E, depois de pronto, quem chegar na entrada da sua casa, no quintal, e ver, tipo assim, aquela passarelazinha cheia de postes desse aqui, iluminando, nossa, vai falar, pô, o cara morreu numa nota pra fazer esses postes, entendeu? sabendo vocês que não, que basta só você dedicar um pouquinho do seu tempo e gastar um pouquinho de dinheiro e você quer uma coisa super legal. Pra mim, como eu disse pra vocês, isso aqui no momento não é viável, eu não tenho um quintal, mas com certeza se eu tivesse, eu faria vários, porque ele ia ficar super legal. Faria bosta, faria aquelas baixinhas, que eu acho também super legal, super interessante. Bom, galera, a lâmpada, o pessoal comenta, a lâmpada, qual que usa? Eu uso lâmpada de LED, a lâmpada de LED não esquenta, a outra luminária que eu fiz, tá aqui funcionando aqui, não esquenta, não derrete, tá gente? Essa aqui, a vermelhinha aqui de cima, já é muito velha, eu uso lâmpada de LED também nela, não esquenta, você pode usar até a fluorescente mesmo, eu acho que a fluorescente também não esquenta, ao ponto de derreter, que esquentaria, seria incandescente, tá bom? Quem gostou deixa o like, se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho para receber nossas novas notificações, e até a próxima!